Bom, fiscalizar o Ministério do Meio Ambiente, quem fiscaliza é o meu chefe, o presidente Bolsonaro. Primeiro você tem que entender que a Amazônia é do Brasil, não é de vocês. Se qualquer país do mundo quiser fazer um acordo conosco para explorar a biodiversidade da Amazônia, eu disse, qualquer país do mundo, estamos prontos para conversar. Mas a psicose ambiental deixou de desistir comigo aqui no Brasil. Irmão do general Kutzer. E um equívoco, como atestam os cientistas a afirmar que a Amazônia, nossa floresta, é o pulmão do mundo. Vale ressaltar que existem queimadas praticadas por índios em populações locais. E ir passando a boiar. Se eu não apagar o fogo da Amazônia, levanta barreiras comercials contra o Brasil. E como é que nós podemos fazer frente a tudo isso? Apenas a diplomacia não dá E quando acabar a saliva tem que ter pólvora Tem que ter pólvora Por que esses países não vêm dar dinheiro pra nós, né? Por exemplo, eles não reponestam seus países 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 Tem que ter pólvora Essa nossa luta não pega fundo E toque como um dos velhos É o indígena, é o caboclo E toque como um dos velhos É o indígena, é o caboclo E toque como um dos velhos É o indígena, é o caboclo Tem que ter pólvora 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 Nossa luta não pega fundo 60% do território tá inviabilizado com reservas indígenas Não abro mão da minha autoridade Tem que ter pólvora Tem que ter pólvora Tem que ter pólvora